na balança, Deus não precisa do teu passado, porque antes de você nascer, Jesus já te perdoou antes de você chorar na maternidade, o sangue já tinha sido derramado por você você já é perdoado, você já é eleito, você já é, e por que eu não me sinto perdoado pastor? porque ainda não está na boa luta, ainda não está na luta certa, lute como um filho perdoado e ele vai te chamar de filho perdoado, lute como adorador e ele vai te chamar de adorador lute como servo e você vai ouvir, eu te chamo de servo, lute como um homem próspero e Deus te chamará, eis aí um homem próspero, lute como um filho de Deus e você ouvirá o céu dizendo, eis aí um filho de Deus, lute, lute a noite toda nem que a sua coxa seja deslocada, nem que te humilhem, lute e o céu dirá quem você é não é tua mãe, não é teu pai, não é teu salário, não são teus amigos, não é tua mulher não são teus irmãos, você recebe o nome da luta que trava, lute e você ouvirá porque como lutou como príncipe, não se chamará mais Jacó a partir de agora, Israel levanta tua mão e trava a boa luta nesta manhã enche a tua boca de aleluia, o céu está te vendo enquanto o Senhor não me abençoar eu não paro enquanto o Senhor não me abençoar eu não paro ele tem porção pra mim, enquanto essa depressão não sair eu não paro, enquanto esse medo não sair eu não paro, enquanto essa dúvida não sair eu não paro enche a tua boca de aleluia esqueça o homem, esqueça o ontem esqueça o agora é Deus e você você e Deus glória, glória, glória glória, glória glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo aumenta o volume meu irmão olha pra ele e a glória vem olha pra ele e o poder desce olha pra ele e você é renovado olha pra ele e as dores passam olha pra ele e a mente abre olha pra ele e você ouve o céu olha pra ele e os teus olhos espirituais olham e vem o milagre olha pra ele e o poder flui e você sabe que ele está contigo olha pra ele e a glória e vem a glória e vem a glória e vem a glória santo santo